Eu quero ver você juntando com a gente Eu quero ver você juntando com a gente Eu tô tratando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Você não tá sonhando e não é pesadelo Ele tem sua boca Se eu te conheço bem agora Será que chega com seu blazer exclusivo Ele perdeu um peso Afora te trair como um moço do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você A rocha, a rocha, a rocha Arrepiado Maltrado o coração A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha Com o rito e trair Você vai saber com quem eu ia Eu sou louca, pirada no sorriso dele Eu tô largando tudo pra ficar com ele Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora Eu sou louca, pirada no sorriso dele Eu tô largando tudo Você não tô sonhando e não é pesadelo Eu sou louca, pirada no sorriso dele 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 Eu sou louca, pirada no sorriso Como sempre Mais um sucesso Sucesso Ela tritou Já uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Se encontrar onde é Ela errou Quando o beijo não é Quando o abraço dele não tá show O beijo dele é não ser Você E ele quase ficou Entre você e eu Mais o que? Entendeu? E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta daqui Até março E o que? Se transfer E o que? Tá decorando a casa dele Ele não vai Deixar Descer É um homem E outro dele Lipinho MP3 Ponto Net A rocha GQ Sucesso E ele tentou E ele tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Você se encontrar onde é E ele errou Quando o beijo Quando o beijo não me arrepia Quando o abraço dele não encaixou O erro dele é não ser Você Alô Rony Lopes Beijo Beijo grande Meus amores Mas eu disse quase Só quase Entendeu? E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta daqui Até março Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e a outra dele É um meu e a outra dele É um meu e a outra dele Sucesso Beijou a boca errada Entrou numa gelada Só vê se alguém Joga a mão Joga a mão Joga a mão Limpinho mp3.net Eu quero Você escolhe em meu amor Aí você é como você ficou E saia com aquela sua Anem Morris Me diz que o bom não ia ser 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 Procurado é o vivo passageiro Beijaram as quatro, cinco, duas E vejo se não tem gosto de novo Mas lembrou de mim Aí lembrou de mim Joga as duas mãozinhas pra cima de quebra Agora ó Beijou a boca errada Me entrou numa gelada Me entrou na minha coberta Saber se alguém tem feito E o que? Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pão desperta Porque se alguém tem feito Que você tá desperta E o que? Eu era Eu era Ela é louca, viu? Ela é louca, viu? Vou procurar ali O passageiro Beijo a um, quatro, cinco, duas Com beijos que não tem gosto de novo Ainda hoje Ainda hoje Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Eu quero ouvir você Entrou Saber se alguém tem feito Que você tá desperta E aí você se lembra Que as vezes se completa E vai voltar pra mim Se for um pão desperta Porque se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Pra ficar bonito, joga o som pra cima Joga o som pra cima Balança, balança E assim, vem, vem Ai, ai, ai E o que? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Graçou, joga essa Limpinho, mp3.net E quem se cora Essa saudência Que essa audência E o nome de quem? Chega nos dois Sobraram As mãos, as minhas separação Vicaram Os cabos e as flores do chão Se tivesse abaixado a voz Talvez nós tenhamos mais Como é, senhoras? Um mês e quatro dias sentando As mãos, louco se desenganando Mas as mãos se param de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pó pra tentar te esquecer Solta a voz de cantar Sentado Cada copo americano enganar o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora E em uma cadeira de E em uma cadeira de assinfeira Eu já falei perdendo Cada copo americano enganar o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora Até ver a mulher da barra Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora Que eu sou joia o seu telefone Oh, achei que eu vim Maltrates a coração Um mês e quatro dias sentando Todas as águas me desenganando Moração quase para de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pó pra tentar te esquecer Solta a voz de cantar Cadá com o americano enganava o meu sobremero Achei que tivesse esquecido do nada naquela hora Até Deus não me esqueceu do nada Em uma cadeira de açifelho, janta e bebê Cadá com o americano enganava o meu sobremero Achei que tivesse esquecido do nada naquela hora Até Deus não me esqueceu do nada Em uma cadeira de açifelho, janta e bebê Cadá com o americano enganava o meu sobremero Achei que tivesse esquecido do nada Até Deus não me esqueceu do nada Em uma cadeira de açifelho, janta e bebê Cadá com o americano enganava o meu sobremero Achei que tivesse esquecido do nada naquela hora Até Deus não me esqueceu do nada naquela hora Até Deus não me esqueceu do nada naquela hora Ai, ai, ai E o quê? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Alô, polícia militar que ele fez, ó Gassô Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gassô, joga essa coisa Vamos de mais sucesso E eu pego em vocês Puxa minha banda, vai Joga as duas luzinhas pra cima Ele me fez Logo eu chamar o meu cavalo Ele me fez Pra morar num condomínio Que eu chamar a dor E o quê? Me deu Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menino indecente Ai, não aguentei Falei o que o coração sente Joga pra cima Com o pé Vá, vá Deixa de servir Larga o meu chapéu Pra usar É o meu Deus do céu Limpinionp3.net Deixa de ser Daqueles ouve Foram Mas ouve Não, não deixo não Não deixo não Marga um Deixa Até pra usar Joga Meu Deus do céu Não, não deixo não Não tem amor que vale Isso Meu Deus do céu Ele me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Que churado Me deu um tênis de presente A loja e a mochila não combina mais com a gente Mas que menino indecente Ai, não aguentei Falei Joga as duas mãozinhas pra cima E diz o que a gente quer Vai Vou Vou Deixa de ser Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar É beleza Não deixo não Não deixo não Deixa de ser Baqueira Joga e forró Joga e mandou Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Ele me fez Comprar um gado Um agulê Gente Sucesso que vamos cantar agora É a nova música das Andejas Eu tenho certeza que vocês conhecem E ela é essa daqui Ó Vá, baú Puxa, minha banda Vá Você não tá melhor Que coisa linda é essa, gente? Tô ficando me perto Jorjó Por que, Jiqui? Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Cê não me vi agora Tá todo mundo em todas Se eu não for entrega Que tem a verdade acontecendo E o quê? Vou ter que ver E o quê? Ontem mesmo você foi só fosso Era tudo mentira Verdade que fosso era louco Você só é comprometido no status Admitir você escolheu Solta a voz de corda, Jiquiá! Eu quero rir O quê? Sofri quando me deixou só Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas entre show bacana e pede Eu boto contigo Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Valeu a pena, amor Oh, Jiquiá! Oh, Jiquiá! Oh, Jiquiá! Encerra, deixa! Empurra, Jiquiá! Fim! Que excesso, excesso, viu? Ontem mesmo você foi só fosso sorrir Era tudo mentira Verdade que fos não eram fatos Você só é comprometido no status Admitir você escolheu Eu quero rir Eu quero rir Por que você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas entre show bacana e pede Eu gosto contigo Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Tá solteiro que eu sei Que você não tá comigo Sofri quando me deixou só Ó, família Randei Lopes aqui Nosso fã clube chorado Você não tá melhor Nem tá comendo tudo aqui no fundo, né? Tá solteiro, né? Vai ser enviado Mas nem que show bacana e pede Eu boto contigo Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Olha na cara dele e fala Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Valeu a pena? Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perfora o short com o cabelo Eu penso no nariz e nunca põe mais Vem me matar, não me lembra que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não vou me dizer O seu filho me deixou desse jeito E o que ele mais fala é pra senhora acabar Mas hoje eu não vou me dar pra casa Dona Maria E vai me desculpar da ousadia Mas esse teu filho é um desejo do céu Dona Maria A sua filha Vai me desculpar da ousadia Esse meu filho é um desejo do céu Que Deus me deu e jogou o céu E eu vou fora o pincel genial E esse meu homem gostoso Dona Maria LimpinhoMP3.net Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perfora o short com o cabelo O pincel no nariz e o batom e o nariz Vem da hora da novela que a senhora gosta mais Há seis dias que eu não vou me dizer O seu filho me deixou desse jeito Creio que ele vai falar e pra senhora acabar Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra cá Dona Maria Dona Maria Será que eu posso ser tua narinha? Vai me desculpar da ousadia Mas esse teu filho é um desejo do céu Dona Maria Será que eu posso ser tua narinha? Vai me desculpar da ousadia Mas esse teu filho é um desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar Vai me desculpar da ousadia Mas esse teu filho é um desejo do céu Dona Maria Será que eu posso ser tua narinha? Vai me desculpar da ousadia Mas esse teu filho é um desejo do céu Que Deus me fez ou eu quero desculpar Dona Maria Deixa eu namorar o teu filho Vai Essa vai pra todos os cachaceiros de cantar Eu quero ouvir vocês cantarem comigo assim Todo mundo diz o que os olhos não veem Eu tô me acabando pensando na gente E se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos a tarda sou Porque foi morar Me diz o que... Levanta o copo pra cima! E o que? E o que? E o que? A dor na saudade virá Volta a ver Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar Não vou Beber pra curar Amor nas altas vidas Volta a ver Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Chora, meus senhores Na OTGF Sonorização LipinhoMP3.net LimpinhoMP3.net O que? Eu tô linda diz o que os olhos não veem Tranquilo tá de boa E o coração Nascente Então me diz o que... Eu tô aqui Vapendo Chorando Ciúme Matando Eu tô me acabando Pensando Na gente E se ainda ontem A gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos Atagastou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer Só você Quero só você E o que? Beber pra curar A dor na saudade Que eu tô sofrendo Morrendo Não tá me escutando Tô te chamando Me dão Seu lugar Tá tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo Vamos acordar esse prédio Enquanto A gente vai Sendo de novo Vindo Em nome de cast e produções Alô, tem farinha Nós andamos Nossos parceiros Aonde foi parar O seu juiz Já são quatro Vejo meus amores Daqui a pouco liga Se alguém Será que tem como Tiozinho gritar Tá escondendo a luz Eu sei que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Solta a luz Solta a voz de cada um E fazer Enquanto eles E não trabalhar A gente faz amor De novo De novo De novo Alô, Alô, Márcio Santana Uma moça de novo Eu sei que tá bom Mas as paredes Tem ouvindo E não tem ouvindo E era pra ser escondido E não tem ouvido Lipinho LipinhoMP3.net Eu fiquei com medo E não tem ouvido Mas as paredes De novo De novo De novo Esse é pra roxar Gostoso O apelido carioso É o mais difícil De esquecer Ainda não me chame De me apreta Ainda não me chame De beber Porque era assim Que ele me chamava E o apelido carioso É o mais difícil A roxa De que era Sucesso mais ou menos Amor não é segredo entre a gente Que o quê? E você não me chamava E você não me chamava Que ele revelou E esse sentimento Que eu E o quê? Que insistiu E vai passar o dia mais ou menos Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos Vou brincar Que não estivesse no presente Que não estivesse no presente Com a pessoa Com a pessoa Com a pessoa Com a pessoa Essa situação É uma prova É uma prova de amor Mas eu preciso Mas eu preciso que você Me faça só mais um amor Solta a voz Solta a voz E o quê? E o quê? Por quê? E o apelido carioso É mais difícil Me esquecer Ainda não me chamem De minha preta E de ver Porque era assim Que ele me chamava E o apelido carioso É mais difícil E ele E ele E ele Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos Que não estivesse no presente Uma pessoa A educação Acertar essa situação É uma prova Agora eu quero que você Joga os dois braços pra cima Joga baixinho o baú Pra gente ouvir a voz Joga lá Balança 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 O que é assim? É o braço lá em cima Vai lá em baixo Ainda não me chamem De bater Ainda não me chamem De beber Ainda não me chamem De beber Ainda não me chamem De beber Porque era assim Que ele me chamava E o apelido carioso É mais difícil De esquecer Ainda não me chamem De beber Ainda não me chamem De beber Porque era assim Porque era assim Que ele me chamava E o apelido carioso É mais difícil De esquecer De beber E o apelido carioso É mais difícil De beber E o apelido carioso É mais difícil É mais difícil De beber Esse é o apelido carioso Ainda não me chamava Chora paixão E o apelido caros E o apelido caros Ficar a paz Não me chamam Ficar sem você Ficar com você Ficar com você Ficar com você Eu sei que você ainda pensa em nós Nos meus carinhos, a rocha gostosa que é Tanto esperança Qualquer, qualquer Pra cantar aquela música que você adora A nossa é você E pensa um pouco no que eu já falei Agora é o destino de mim E o que é você que é? Eu fico já te esperando na porta da casa Com meu violão da canta que é lógica que você adora A nossa é você Eu fico já te esperando na porta da casa Com meu violão da canta que é lógica que você adora A nossa é você A nossa é você A nossa é você A nossa é você Eu fico já te esperando na porta da casa